Esse é um filme que eu curto demais, eu acho ele um filme muito trabalhado, ele tem uma estética muito rica, também é do Stanley Kubrick, foi o último filme dele, eu acho esse filme, além de ser a mensagem dele ser interessante, ele tem todo o visual que acompanha essa mensagem, de olhos bem fechados. Esse filme, ele tem o personagem do Bill, que é um médico, que é o Tom Cruise novamente, ele faz um doutor, e tem a mulher dele, a Alice, ela começa o filme, eles também vivem uma vida meio parecida com o Beleza Americana que eu li pra vocês, uma vida meio de aparências, mas não é bem focado nisso, não somente nisso. E chega um momento, em uma crise também que eles tem, onde a mulher dele fala pra ele sobre uma fantasia com um outro cara, entendeu? Tipo, isso destrói a vida dele, mas isso acontece também devido a meio que, eu acho que o distanciamento dele, o que a gente percebe no filme, né? Um certo distanciamento, a segurança demais que ele tem nessa relação, nessa coisa que eles vivem, essa relação parece tão sólida pra ele, que não tem mais o desafio de tipo, ele acredita demais naquilo. E é o que ela meio que faz isso, meio que pra mostrar pra ele, poxa, eu tenho algum valor, eu tenho uma ideia assim e tal, por mais que seja bizarro o que ela fez e tal, ou pensa, né? Mas aí o que acontece, depois que ele tem essa percepção, ela fala isso pra ele, ele começa a sair pela cidade e tal, atrás de alguma forma, inicialmente seria meio que tentar dar o troco, né? Tipo, poxa, já que ela meio que pensou isso, ou me traiu, ele fica meio nessa dúvida se ele foi traído ou não, e ele quer. Aí você fala, mas será que o filme se baseia nisso? Cara, e pior que não, o filme vai ter várias reflexões sobre vários pontos, inclusive sobre pessoas de influência e pessoas que não são de tanta influência. E ao mesmo tempo você vai ser levado também para lugares bem distintos, que é uma coisa que eu acredito muito, né? Que esse filme tenha essa mensagem, porque é algo real, né? Eu acho a parte mais interessante de, além da toda a estética, essa coisa de quando ele tenta buscar tudo isso que ele tá procurando, quando ele chega no limite, ele não vai por algum detalhe, ou ele acaba não fazendo, que seria tipo a traição da esposa dele, ou seguir por um caminho sem volta de alguma coisa, entendeu? E chega uma parte desse filme, onde ele vai pra um tipo um baile lá, de máscaras, que eu acho essa parte fenomenal, cara, toda a ideia dela, toda a construção, né? Até chegar lá, que é como se fosse o ápice de todas as máscaras ali, que quer dizer que às vezes todo mundo está ali, né? Aquela influência. E esse personagem, quando ele chega nesse lugar, ele tá tentando ir ao mundo, até que uma das que estão lá, que recebe ele, que também tem um contexto na história, fala pra ele, né? Você não pertence a esse mundo, né? Porque ele realmente não é uma pessoa ruim, vamos dizer assim, né? Ele pode ter os erros dele, mas ele não é uma pessoa que realmente veste essas máscaras pra fazer outras coisas. E esse lado do Olhos Bem Fechados, ele mostra, assim, muito da percepção daquilo que a gente realmente pensa, né? Dentro de nós, e sobre aquilo que a gente mostra, né? E também a terceira via, que é sobre aquilo que a gente faz. Então, tem três percepções desse filme, é um filme fabuloso, eu não vou descrever aqui todos os detalhes, eu espero que vocês vejam, quem não viu ainda, que um dia eu faço um vídeo explicando mais sobre pontos que eu percebi nele, assim, que eu acho bem emocionantes, já que o canal é emoções em frames, né? E aí